Bem-vindos a mais um vídeo do POT, meu nome é Valentino e hoje a gente vai ver algumas aplicações da desigualdade de Holder. A desigualdade de Holder é muito complicada, ela tem muitas variáveis, tem variáveis com dois índices. Então, em geral, quando a gente aplica essa desigualdade em problemas, a gente não aplica ela na sua forma mais geral. O que a gente faz em geral é botar algumas restrições, a gente geralmente escolhe um número K fixo de índices, ou um número N fixo de índices, N é a quantidade dos segundos índices e K é a quantidade dos primeiros índices, ou então a gente também pode fixar os pesos lambda e aí a gente aplica a desigualdade e ela nos dá resultados bem poderosos. Se a gente faz, por exemplo, se a gente faz K como sendo igual a 2, a gente fica com duas sequências de números reais AS e a gente fica com dois lâmidas, lambda 1 e lambda 2. Se a gente faz com que cada um dos lâmidas seja igual a 1,5, então a gente faz K ser 2 e além disso faz cada um dos lâmidas ser igual a 1,5, a gente observa que a desigualdade de Jensen é exatamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz. Fica como um exercício para vocês observar isso, é um bom exercício, sugiro que vocês escrevam em casa, vocês vão conseguir entender melhor a desigualdade de Holder se fizerem isso. Então escrevam como é que fica a desigualdade, no caso em que K é igual a 2 e no caso em que cada um dos lâmidas é igual a 1,5 e vocês vão observar que ela é exatamente a desigualdade de Cauchy-Schwarz. E é por isso, inclusive, que a gente demonstrou as duas de uma maneira tão similar, porque uma é um corolário da outra. Agora vamos ver uma aplicação da desigualdade de Holder num problema qualquer. Bom, a gente tem nesse problema três números reais positivos, A, B e C, cuja soma é igual a 1 e a gente tem também cinco números reais positivos, x1, x2, x3, x4 e x5, cujo produto é igual a 1. E o que a gente vai fazer é o seguinte, bom, a gente tem os três números A, B e C, então a gente vai definir um polinômio P de x como sendo ax² mais bx mais c. E o que a gente quer fazer nesse problema é demonstrar que se a gente aplica o polinômio P aos números x1, x2, x3, x4 e x5, então, e multiplica esses cinco valores, então o resultado é maior ou igual a 1, desde que os números satisfaçam a essas condições. Isto é exatamente o que está escrito aqui, esse produtório é o produtório do polinômio aplicado em cada um dos x, a gente quer demonstrar, então, que isso é maior ou igual a 1. Vamos ver como é que a gente faz isso. Isso nada mais é do que uma aplicação imediata da desigualdade de holder. A gente aplica a desigualdade para as sequências ax1, aliás, ax1², bx1, c, ax2 ao quadrado, bx2, c, e assim por diante a gente vai ter cinco sequências, a quinta vai ser ax5 ao quadrado, bx5, c, e os nossos pesos vão ser todos iguais a 1 quinto. Então, λ1 é igual a 1 quinto, λ2 é igual a 1 quinto, λ5 é igual a 1 quinto. Então, a gente aplica a desigualdade de holder nesse contexto. Vamos ver o que a gente obtém. Bom, a gente obtém que o produtório das somas dos termos de cada uma das sequências, que é exatamente esse produtório aqui, esse produtório que eu vou chamar de p para facilitar, então, esse produtório elevado a 1 quinto, porque cada uma das somas a gente eleva ao λ, os λ são todos iguais a 1 quinto, a gente sabe que, então, que isso é maior ou igual a, eu pegar os primeiros termos e multiplicar todos eles, então vai ser ax1 ao quadrado elevado ao λ, que é 1 quinto, vezes ax2 ao quadrado elevado ao λ, que é 1 quinto, até o ax5 ao quadrado elevado a 1 quinto. A gente faz isso, multiplica os primeiros termos, a gente depois multiplica os segundos termos, vezes bx1 elevado a 1 quinto, vezes bx2 elevado a 1 quinto, até bx5 elevado a 1 quinto, e soma com a multiplicação dos terceiros termos, c vezes c, vezes c, vezes c, vezes c, vezes c, cada um deles elevado a 1 quinto, que é o λ. Isso aqui é exatamente igual, bom, nessa primeira parcela da soma, o a aparece 5 vezes, a gente está elevando a 1 quinto, então fica a, depois a gente tem x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, x3 ao quadrado, x4 ao quadrado, x5 ao quadrado, tudo isso elevado a 1 quinto. A segunda parcela, o b aparece 5 vezes, e a gente está elevando a 1 quinto, então fica b, e aí a gente tem o produto do x, também elevado a 1 quinto, x4, x5 elevado a 1 quinto, e na terceira parcela, a gente tem c, multiplicado consigo mesmo 5 vezes, elevado a 1 quinto, então a gente tem c. Bom, por hipótese, o produto dos x é igual a 1, então, isso aqui é igual a a, mais, isso aqui é igual a b, e aqui a gente tem o c. E por hipótese também, essa soma é igual a 1. Então, isso demonstra que, o produto que a gente tinha, quando elevado a 1 quinto, ele é maior ou igual a 1, e, portanto, a gente eleva os dois lados, da desigualdade a 5, a gente conclui que, p é maior ou igual a 1, elevado a 5, que é igual a 1, então, o produto é maior ou igual a 1, isso é exatamente o que a gente queria demonstrar. Vamos ver agora uma outra aplicação da desigualdade de holder. Essa próxima aplicação da desigualdade de holder, que a gente vai ver, é uma aplicação muito recorrente, existem vários problemas em que a gente tem informação sobre a soma de alguns números, e a gente quer dizer qual é o valor máximo ou mínimo que a soma de uma certa potência desses números pode alcançar, pode atingir. E, geralmente, a gente resolve esse tipo de problema utilizando a desigualdade de holder. Dá para resolver de outras formas, mas é muito prático resolver com holder. Para entender melhor, vamos ver como é que funciona esse exemplo aqui. Aqui a gente tem três números reais positivos, A, B e C, cuja soma é igual a 3, e a gente quer determinar qual é o menor valor possível dessa expressão aqui, 1 sobre a raiz de A, mais 1 sobre a raiz de B, mais 1 sobre a raiz de C. O que significa dizer qual é o menor valor possível? Bom, a gente quer encontrar um número real, R, tal que, para quaisquer A, B e C que satisfazem essa condição, essa expressão é maior ou igual a R, e tal que existe uma tripla de números A, B e C, satisfazendo essa condição, de tal forma que essa expressão seja exatamente igual a R. Isso significa dizer, então, que R é o menor valor possível desta expressão para números A, B e C, satisfazendo aquela condição. Para resolver esse problema, o que a gente faz é, primeiro a gente vai demonstrar que essa expressão é sempre maior ou igual a um certo número real. Para fazer isso, a gente aplica holder para as seguintes sequências. A gente vai considerar a sequência 1 sobre a raiz de A, 1 sobre a raiz de B, 1 sobre a raiz de C. A gente vai considerar essa sequência duas vezes. 1 sobre a raiz de A, 1 sobre a raiz de B, 1 sobre a raiz de C. E a gente também vai olhar para a sequência A, B, C. E a gente vai pegar os nossos pesos como sendo todos iguais a 1 terço. Então, λ1 é 1 terço, λ2 é 1 terço, e λ3 é 1 terço. Aplicando, então, a desigualdade de holder para esse contexto, o que a gente obtém é que 1 sobre a raiz de A mais 1 sobre a raiz de B mais 1 sobre a raiz de C elevado a 1 terço vezes 1 sobre a raiz de A mais 1 sobre a raiz de B mais 1 sobre a raiz de C também elevado a 1 terço vezes A mais B mais C elevado a 1 terço. Isso, o produto das somas é maior ou igual à soma dos produtos. Então, isso é maior ou igual a a gente multiplicar os primeiros termos que vai dar 1, vai ser 1 sobre a raiz de A vezes 1 sobre a raiz de A vezes A dá 1. 1 elevado ao λ é 1 terço. 1 elevado a 1 terço. Se a gente multiplica os segundos termos também vai dar 1. E se a gente multiplica os terceiros termos também vai dar 1. Então, isso aqui é igual a 3. A desigualdade de holder, então, está nos dizendo que esse produto é maior ou igual a 3. Agora, esse produto aqui ele é exatamente a gente tem a soma que a gente quer avaliar ela aparece duas vezes 1 sobre a raiz de A mais 1 sobre a raiz de B mais 1 sobre a raiz de C está sendo elevado a 2 terços porque aparece duas vezes e a gente tem A mais B mais C elevado a 1 terço e A mais B mais C por hipótese é igual a 3. Então, isso aqui é 3 elevado a 1 terço. E a desigualdade de holder está nos dizendo que esse produto é maior ou igual a 3. Dividindo por 3 elevado a 1 terço a gente conclui, então, que aquela expressão lá ela é maior ou igual a 3 elevado a 2 terços. Agora, a gente pode tirar a raiz de índice 2 terços a gente eleva 3 meios os dois lados se vocês preferirem e a gente conclui daí que 1 sobre a raiz de A mais 1 sobre a raiz de B mais 1 sobre a raiz de C isso é maior ou igual a 3. A gente demonstrou, então, que se a gente pega três números reais positivos que satisfazem essa condição aqui, ou seja, cuja soma é igual a 3, então, a soma dos inversos das raízes deles vai ser maior ou igual a 3. Isso já é um grande passo para resolver o nosso problema mas isso ainda não resolve o problema completamente porque a gente quer determinar qual é o menor valor possível dessa soma e esse valor só vai ser 3 se de fato existirem três números reais A, B e C satisfazendo a nossa condição tal que essa desigualdade na verdade é exatamente uma igualdade ou seja, tal que essa soma é igual a 3. Mas, de fato, existem esses números reais e é fácil de verificar se a gente pega A igual a B igual a C igual a 1 então A mais B mais C é igual a 3 e esta soma aqui também é igual a 3 então com isso a gente conclui que se a soma de A, B e C é igual a 3 o menor valor possível para a soma dos inversos das raízes é 3. Isso então foi uma aula com algumas implicações da desigualdade de Holder